Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos trabalhar esse gorro super fácil e super rápido de ser confeccionado. Confira seguir a lista de materiais e vamos dar início à confecção do nosso gorro. Para fazer o gorro, eu vou usar um novelo da lã amiga, apenas um novelo já é suficiente. Essa cor é a 8860, um tom de cinza. Aqui eu tenho um verde também pra mostrar pra vocês, olha que bonito. Então, assim, a lã amiga, ela tem uma cartela de cores bem variada e você vai poder aí escolher de acordo com o seu gosto. Eu vou usar também a agulha para crochê número seis e meio. E tanto as agulhas de numeração maior, aqui ó, todas as numerações, quanto a coleção do fio amiga e tudo que você precisa aí pra confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar pra vocês aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho pra que você visite, conheça a loja, confira as novidades e as promoções. Pra fazer o seu pedido é bem rápido e bem simples. Você compra aí na sua casa, com toda a comodidade e recebe com rapidez e segurança. Então, não deixe de conhecer a loja Mega Armarinho. Bem, pessoal, e agora que a gente já tem a lista de materiais, vamos começar a confeccionar o nosso gorro. Eu faço cinco correntes iniciais e fecho lá na primeira das cinco com um ponto baixíssimo. Então, fiquei com essa argola. Agora, eu subo três correntes e essas três correntes eu já conto como o primeiro ponto. E começo a trabalhar em ponto alto. Eu vou trabalhar aqui até completar 16 pontos altos. Então, contando as correntinhas eu já tenho três, quatro, até completar os 16. Completei os 16 pontos, conto uma, duas, três, e na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo. Subo três correntes que eu já conto como o primeiro ponto, e aqui, ainda nesse primeiro ponto, eu trabalho um ponto alto. Então, fiquei com dois altos no primeiro ponto de base. E assim, eu vou repetir ao longo de toda a carreira. Dois pontos altos juntos, no mesmo ponto da carreira de base, pra cada um dos 16. Então, faço ponto alto, volto nele mesmo, e faço mais um ponto. Fiquei com dois juntos. Ao final da carreira, ficaremos com os 32 pontos altos. Carreira finalizada. Agora, inicio a próxima, essa terceira carreira, repetindo o mesmo processo da anterior. Dois pontos altos juntos no primeiro ponto de base. No próximo, eu faço só um ponto alto. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Próximo, um ponto alto sozinho. Dessa forma, nós vamos percorrer em volta de toda a base. Fazendo dois juntos, um sozinho. Dois juntos, um sozinho. Até finalizar essa carreira. Finalizei a terceira carreira, e já iniciei a quarta e última carreira de aumentos. Onde trabalho dois pontos altos juntos no primeiro, e depois faço um, dois, três, quatro, cinco pontos altos sozinhos. No sexto ponto, dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Repito novamente, um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto, dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base. E sigo essa contagem ao longo de toda a carreira. Finalizei a quarta carreira do gorro. Olha como ele fica bem maleável. Então, vai ficar um gorro com caimento bem bacana. Agora, já terminamos a quarta carreira, e com ela também já finalizamos os aumentos. Agora, eu trabalho até completar doze carreiras, fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Então, mais oito carreiras, trabalhadas como vocês estão vendo aqui. Não fazemos nem diminuições, e nem colocamos dois juntos fazendo aumento. Só um ponto alto pra cada ponto de base. Finalizo fechando com o baixíssimo, inicio com as três correntinhas, e assim vou prosseguindo. Carreira a carreira, até completar doze no total, contando desde a primeira até chegar na décima segunda. Finalizei a base, as doze carreiras prontinhas. Agora, eu vou trabalhar a barra. Então, barra um por um, passo a agulha aqui por trás já do primeiro ponto, puxo a laçada, quando eu fico com as duas, prendo as duas de uma vez só. Depois, trabalho duas correntinhas. Então, aqui já fiquei com um ponto alto em relevo pela frente. O próximo, eu vou prender por trás. Então, passo a agulha, venho, puxo, estico bem a laçada, e faço o ponto na parte de trás do trabalho. Próximo, ponto alto em relevo na frente do trabalho. Eu sempre estico bem a laçada pra que o relevo apareça mais. Então, olha lá, por trás eu passo a agulha, puxo a laçada lá pra trás, estico bem, e faço o meu ponto em relevo. Frente, puxo a laçada, estico bem, e faço o meu ponto alto em relevo. Por trás, puxo a laçada lá por trás, estico bem, e faço o meu ponto alto em relevo por trás. Um pela frente, um por trás, um pela frente, um por trás, por toda a carreira. Finalizei a primeira carreira da barra, ó, a gente já consegue ver o ponto se formando. Agora, eu vou pra segunda, então, eu já passo a agulha por baixo aqui no primeiro ponto, puxo as duas laçadas, prendo as duas e faço mais duas correntinhas. Aqui, eu já tenho o primeiro ponto alto em relevo pela frente. Próximo, por trás. Então, onde eu tenho ponto alto em relevo pela frente, eu faço pela frente. Onde eu tenho por trás, por trás, continuando com a mesma sequência. Então, um por trás, um pela frente do trabalho. Um por trás no trabalho. Um pela frente. E assim, vamos caminhar ao longo de toda a carreira. Finalizei a segunda carreira e já aproveitei pra confeccionar a terceira. Então, ó, da mesma forma. Aqui eu tenho uma dica. Caso você queira ajustar mais a barra, faça com uma agulha mais fina. Por exemplo, aqui usamos a agulha 6,5 pra toda a base. Você pode usar aí pra barra uma agulha 5, 5,5, que ela fica mais ajustadinha. De repente, a pessoa quer uma touca bem caída, com o caimento bem bacana, bem cheinha, mas tem a cabeça mais estreitinha. Então, é só ajustar fazendo a barra com a agulha mais fina. E aqui eu já cortei o fio. Só levo pro avesso, passo aqui dentro de qualquer laçadinha do ponto que estiver mais fácil. Faço outra laçada e passo por dentro. Depois eu repito esse mesmo processo da laçadinha e escondo o fio por dentro dos pontinhos. E assim já temos o nosso gorro fácil e rápido e também econômico, feito só com novelo e ainda temos uma sobrinha de fio. Bem, pessoal, e dessa forma finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!